Certa vez, uma senhora, certa vez um rapaz no Rio de Janeiro, no interior do Rio, era época de carnaval, ele chegou na loja de fantasia e falou, por favor, me dá a loja, não é a fantasia do Superman? Não, cara, já alugaram, já. Pô, então me dá a do Super Homem? Também já alugaram. Então me dá do Chapolin? Já alugaram. Mas qual que tem? Só tem essa aqui do capeta. Ah, então me dá essa aí mesmo. Aí o cara botou a fantasia de capeta e foi pro baile dele. Aí quando começou a chuviscar, ele pegou o ônibus, aí o ônibus meio baixinho, né, nós que já andamos de ônibus e andamos de ônibus até hoje, não dá pra um ônibus e um chifre, né, você ir de chifre. Aí o chifre tava amassando, o Zô tá amassando o rabo dele, aí ele falou, rapaz, vou descer desse homem aqui, vou a pé mesmo. A hora que ele desceu, a chuva apertou. Aí ele veio uma casinha assim, uns 100 metros no Matagal, ele correu, quando ele chegou lá, era uma igreja pertinho, era uma igreja pentecostal. Quando ele chegou na igreja, a igreja não tinha a porta fechada, porque não tem ar-condicionado, né, tem que ter a porta aberta pro mosquito poder sair. Aí o pastor tava lá em cima do público, que se o capeta aparecer aqui, nós vamos esmagar, nós vamos destruir, nós vamos arrancar a cabeça do capeta. Mas o rapaz tava nem aí, que ele nem se lembrava mais que ele tava com a roupa, ele queria se esconder da chuva. E quando ele chegou com aquela roupa, o pastor correu pro banheiro, o outro pulou da janela, todo mundo vazou, e só ficou uma irmãzinha, que não podia correr, assim, na cadeirinha, igual o irmão aí, tá, na cadeirinha do lado do corredor. E o rapaz esqueceu que tava com aquela fantasia, falou assim, ô minha senhora, por favor, meu filho, deixa só eu falar primeiro. Olha, eu sempre achei que o senhor foi muito injustiçado. Meu Deus, rapaz, essa moça não sabia quem ia agradar. Quando o diabo aparecer, não vai chamar ele de injustiçado não, viu? Tem gente que vai tirar a carteira do bolso, me dá um autógrafo, eu sou teu fã. Não, 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 não. Amados, você tem que ter a postura. Você vai ter oportunidade pra manter a sua postura, e mantenha em nome de Jesus, amém? Um outro pastor tava expulsando o demônio, e sai, diabo, sai, não sai, aquela confusão, aquele bafafá e todo mundo, e ele segurava o demônio, o demônio segurava ele, de repente, o endemoniado deu um soco no queixo dele. Ele passou a mão no queixo, tinha um pouquinho de sangue, e disse, ah é? Agora você vai ver quem é que tá endemoniado. Minha gente, o que que é isso? Meu Deus, não pode. Você tem que saber a quem você vai agradar. Diga, eu sei!